Sim, Deus é fiel para cumprir Toda palavra dita a mim Deus é fiel, Deus é fiel Sim, Deus é fiel para cumprir Toda promessa feita a mim Deus é fiel, Deus é fiel Declare isso para a tua vida Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim Eu quero viver em santidade e adoração Pois é só dEle, somente dEle o meu coração Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim Todos os sonhos Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim Eu quero viver em santidade e adoração Pois é só dEle, somente dEle o meu coração Ele é o Deus de promessas Sim, Deus é fiel para cumprir Toda palavra dita a mim Deus é fiel, Deus é fiel Sim, Deus é fiel Para cumprir toda promessa feita a mim Deus é fiel, Deus é fiel Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim Eu quero viver em santidade e adoração Pois é só dEle, somente dEle o meu coração Cante seu irmão isso agora Tu não morrerás Tu não morrerás Tu não morrerás Enquanto o Senhor não cumprir em ti Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim Então viverás Então viverás Então viverás Em santidade e adoração Pois é só dEle, somente dEle o teu coração Pois é só dEle, somente dEle o teu coração Pois é só dEle, somente dEle o teu coração Pois é só dEle, somente dEle Pois é só dEle, somente dEle, somente dEle Pois é só dEle Pois é só dEle шей